Não é pra mim. Melhor deixar quietinho aqui. Melhor eu não me escor. Melhor eu ficar aqui no meu cantinho. E por muitos anos foi assim, sabe, Fran? Entre eu decidir que eu quero falar sobre emagrecimento e eu de fato ter coragem pra me escorre e falar do emagrecimento foram dois anos. Fazem dois anos que eu disse não, eu amo isso aqui. Pra não falar um palavrão. Mas eu quero que isso aqui seja a realidade. Foram dois anos. E ontem mesmo eu tava conversando com meu marido sobre... E é engraçado porque foram dois anos de decisão. Mas foi um mês pra fazer acontecer. Foi entre eu entrar no resgate e eu estar aqui fazendo acontecer. É! E assim, como assim, cara? Como assim que aconteceu aqui? Não, é muito doido. É muito doido. Essa sensação de tempo dentro do resgate a gente vê que é tempo fora do tempo, né? A gente passa lá em torno de 35 dias junto mas que na nossa vida parece o quê? Eu tenho 26 anos e foi curado os meus 26 anos e talvez alguns anos mais lá da minha mãe, da minha avó e de todo mundo que vem antes. E é lindo, é lindo. Eu sou muito, mas assim, eu sou muito grata essa minha vida atual de poder curar isso. Porque eu juro, eu tinha tentado todas as técnicas eu já não sabia mais pra onde correr pra teoria da teoria e eu ia e eu ia e não dava liga, sabe? E é lindo! A minha maior definição é isso, é lindo! Que lindo, meu amor! É lindo, meu amor!